A paz do Senhor Jesus Cristo, queridos irmãos, continuamos neste estudo, que série maravilhosa, como sair do pecado pela graça. Minha Bíblia está aqui aberta em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 3 em diante, diz assim, sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as próprias concupiscências. Então, amados, à medida que a vinda do Senhor vai se aproximando, vai aumentando o joio, o destemor, a falta de realmente comunhão com Deus, então o crente imundano. Aqui o que nós estamos vendo é que a misericórdia de Deus é oferecida a todos. 1 Timóteo 2,4 diz que Deus quer que todos se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Todos os dias Deus estende as suas mãos, diz aí 65,1, a um povo rebelde que olha para o outro lado. Então não adianta Deus oferecer a sua misericórdia se as pessoas recusam a sua misericórdia. A misericórdia de Deus só pode ser recebida pelo humilde, porque Jesus não veio para aqueles que pensam que são santos, mas sim para aqueles que reconhecem que precisam de santificação. Todos que estão no inferno estão lá, não porque pecaram, mas porque não receberam a misericórdia e a graça. A misericórdia para serem perdoados e cancelados os pecados, Atos 3,19. E a graça para saírem do pecado, para vencer o pecado, para andarem na obediência no Espírito, como o nosso querido irmão passou reclável e pregou domingo uma mensagem do terceiro céu. Meus queridos irmãos, hoje nós vemos que as pessoas não buscam a misericórdia, elas querem apenas continuar no pecado e buscarem de Deus bênçãos e alívio, longe de Deus. Então, enquanto continuam misturados com a carnalidade, idolatria e pecado, então não querem largar aquilo que é do inimigo, mas ao mesmo tempo querem que Deus as abençoe. No entanto, o tempo está passando, a areia da ampulheta está passando e do lado de lá não tem como se arrepender, né meus irmãos? Olha só, depois de chegar lá o senhor vai dizer, não apartava de mim que não te conheço, é muito tarde de cair em si, depois que já passou a régua, fechou a conta. Por isso cabe a nós, pregadores, essas duras notícias, que para os pecadores impenitentes, é, existe o castigo eterno. Amados, para nós não é nada fácil pregar o evangelho xanomino e ganhar um monte de inimigos e sermos assim como perseguidos, né? Muitas vezes. Acontece que temos que agradar a Deus. Paulo dizia que se eu procurar agradar o homem, não poderia agradar a Deus. Então, Jesus diz lá em João, olha, o mundo não te odeia não, mas ele odeia a mim, porque eu exponho o seu pecado, né? João 7, 7, eu falo que pecado é pecado. Então, se nós pregarmos sua bênção e vitória, não seremos perseguidos. Mas se expormos o pecado e pregarmos o pecado, aqueles que amam o pecado nos odiarão. Como disse Paulo, porventura me tornei teu inimigo só porque falei que pecado é pecado para livrar você do inferno. Isso é amor, amados. Amor não é ficar elisando o pecador, é dizer que pecado é pecado e que pecado leva à morte eterna. Ora, livrar o homem do inferno não é amor? Claro que sim. Portanto, é visto como o profeta de Deus aquele que só alisa. Mas aquele que prega contra o pecado é visto como salgado, sem amor, fariseu. Não me julgue, Deus me ama, Deus conhece o meu coração. Mas nós não estamos julgando, estamos pregando a palavra. A palavra foi Deus que nos deu, cabe a nós entregar essa palavra. É, meus irmãos, para nós pregadores não é fácil entregar a mensagem completa, né? Porque é uma mensagem que tem promessas para aqueles que buscam ser fiéis, né? Graça, paz, mas que tem castigo eterno para aquele que é desobediente e não se arrepende. Olha só, cabe a nós pregar o evangelho, pessoal. Cabe a nós falarmos. Nesses últimos tempos, as pessoas não gostarão de ouvir a verdade, né? E zombarão e se tornarão realmente inimigas da verdade. Agora, você que está ouvindo essa série, quero elogiar. Porque você tem aceito, tanto que já está na parte 3, olha só. Diz ali, ó. Vamos continuar a leitura, sabendo que, primeiro isso, nos últimos dias virão escarnecedores, né? Dando segundo as próprias concupiscências, dizendo. Onde está a promessa de sua vinda? Ah, Jesus virá. Sempre estou ouvindo isso, Jesus virá. Virá nada. Sabe que de uma hora para a outra, irmãos, prometa vai tocar e aquele que tiver com as vestes limpas e azeite transbordando? O Senhor dirá, vinde, benditos, para o reino que tem preparado, hein? Mas aqueles que não se prepararam, que estavam misturados com o pecado, o mundanismo, descuidados, amando mais as trevas que a luz, será um laço para toda a terra, né? Olha só. Onde está a promessa de sua vinda? Comamos e bebamos, né? Amanhã morreremos. Que Jesus virá nada. Como diz, ah, eu vou comer o guisado de lentilha aqui, quando o pai morrer, primo genitura. Então, a pessoa, ela pensa somente no agora, né? Hedonista é aquele que vive para o prazer da carne. Tanto a gula, a sensualidade, a mentira, né? Olha lá. Onde está a promessa de sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Eles voluntariamente ignoram isto, veja. Eles decidiram, é voluntariamente, como o pastor Reclá falou, se voluntariamente escolhemos pecar. Aqui diz, ó, eles voluntariamente ignoram isto, que pela palavra de Deus, já desde a antiguidade, existiram os céus e a terra, que foi tirada da água e no meio da água subsiste. Deus já destruiu este mundo por água. Muitos falam que aquele arco-íris é o símbolo de outras coisas, né? Cada um usa o símbolo do arco-íris como quiser, mas o símbolo do arco-íris para Noé, depois de destruir o mundo com água por causa da perversão, é uma aliança entre Deus e os homens. Aí diz, olha, foi tirada da água e do meio da água subsiste, pelas quais coisas pereceu o mundo de então, coberto com as águas do tilúvio, né? Olha só, mas os céus e a terra que agora existem, pela mesma palavra, ah, pela mesma palavra, se reservam como tesouro e guardados, né? Se guardam para o fogo, olha só. O dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é com mil anos, e mil anos como um dia, quer dizer, isso pode acontecer a qualquer momento, né? É imprevisível, vamos estar de todo tempo com as vestes limpas, as aí transportando, no temor e no tremor, né? Com humildade. O Senhor não retarda a sua promessa, não é que Ele está demorando, Ele está dando tempo para as pessoas se arrependerem, todos nós, né? Nossos familiares, entende? O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a têm por tardia, né? Olha, Deus não tarda, mas é longânimo, ou seja, Ele está tendo paciência para com vocês, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham arrepender-se. Deus não está demorando, porque Ele é demorado, Ele está tendo paciência para dar tempo para a gente se arrepender, se converter de verdade, né? Mas o dia do Senhor virá, como ladrão, tá? O dia do Senhor virá, mas o dia do Senhor virá como ladrão da noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e as obras que nela há, se queimarão. Havendo, pois, de perecer todas essas coisas, olha só, que pessoas vos convém, né? Olha a diferença entre o santo e o profano. Se tudo isso vai ser queimado com fogo, que pessoas devemos ser? Olha, para escapar disso, hein? Que pessoas convém ser? Em santo trato e piedade, aguardando e apressando. O que é aguardando e apressando? Aguardando, porque o tempo é do Senhor, e apressando, pregando o Evangelho, dando bom testemunho, né? Fazendo parte daqueles que evangelizam. Aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se disfarão, e os elementos ardendo se fundirão. Mas nós, segundo a sua promessa, né? Nós que tememos ao Senhor, nos arrependemos. Estamos meditando na palavra, né? Levando a Deus com sinceridade. Aguardamos novos céus e nova terra, em que habita a justiça. Pelo que amados, aguardando essas coisas, procurai que deles sejais achados o quê? Imaculados, sem culpa, sem mancha. Irrepreensíveis em paz. Olha só que palavra tremenda. Eu quero que você medite nisso. Diga, Senhor, eu quero fazer parte desse pequeno grupo. Eu quero fazer parte daqueles que temem, que se arrependem, que se convertem, que renunciem ou abandonam o pecado. Não uma confissão de boca, artificial, superficial. Me dá o dom do arrependimento e me ajude a eu abandonar realmente aquilo que desagrada o Senhor. Me ajuda, Pai, em nome de Jesus.